Alô, Campos Santos Calista, tudo bem com vocês aí? Alô, gente, a minha galera de Campos Solos, alô, a galera da nossa final. Alô, você pelas nossas arquivagradas, tudo bem com vocês aí? Que alegria, que satisfação, mais um ano, vamos para aqui, pisar nesse chão abençoado, chamado Campos Solos. Alô, você pelos nossos samarotes, tudo bem aí? Alô, a galera do nosso lado esquerdo, queiram receber o cordial, o sincero, boa noite, Campos Novos!